Olá, aqui é o Mike Shea, Casa de Davi, falando com vocês sobre avivamento. E a gente está abrindo parênteses nessa palavra, não sei se é bem abrindo parênteses, porque, na verdade, a gente está falando sobre um princípio que é essencial para avivamento. Não tem avivamento sem primeiro arrependimento. O avivar, o retornar vida, é depois que haja arrependimento. E a gente está falando sobre isso. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu quero encorajar você a voltar para o primeiro vídeo dessa série e que você vem seguindo, porque a gente vem fundamentando e construindo para você, nesse momento, chegar onde nós estamos. Deus criou Adão e Eva, ele na condição de pai, Adão e Eva na condição de filhos. Deus, pai, está querendo um relacionamento com a humanidade como pai e filho. É assim que ele quer caracterizar o relacionamento com o ser humano. Quando se perde esse relacionamento, porque Adão e Eva rejeitam a paternidade de Deus, as outras gerações depois, sucessivamente, vão rejeitando os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor, vão se corrompendo completamente até os dias de Noé, perde-se a noção de quem é Deus. Preserva isso Noé, sua esposa, que é a filha de Enoque, e os três filhos. Agora, os outros seres humanos, não. Então, nós vemos depois todo o esforço da parte de Deus de restaurar essa filiação. Nós acabamos de viver, hoje faz 27, não, quase 30 anos do Mover de Toronto, que é chamado Benção do Pai, onde se destacou Deus como pai para restaurar a nossa filiação, não para restaurar a sua paternidade, porque Ele nunca mudou e Ele não falhou. Mudança aconteceu em nós. Eu quero observar aqui, Levítico 26, faz parte do desenvolvimento da salvação ao ponto que Deus separou Israel, gerou Israel, separou Israel, está no Egito, através de Moisés, autor desse livro. Ele falou, Israel é meu filho, meu primogênito. Então, Israel fica sabendo sobre sua essência, fica sabendo sobre sua filiação a esse Deus que se revela, começa a experimentar os cuidados de Deus, e dentro disso, quando Deus fala com esse povo, Ele vai revelar as questões de obediência e desobediência. Ele faz uma aliança e Ele revela. Ele fala, por exemplo, se andares nos meus estatutos, filho, se você me obedece, eu vou fazer chover na hora certa, e a terra vai produzir o seu fruto para você, a árvore vai dar o seu fruto para você. Eu vou controlar esse ambiente que eu fiz para você, produzir para te alimentar. Eu vou estabelecer paz na terra, eu vou perseguir os seus inimigos, eu vou fazer as suas mulheres e as fêmeas dos seus animais ficarem fecundos. Eu vou estabelecer a minha habitação no meio de vocês, eu vou fazer um tabernáculo, e andarei entre vós e serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. Isso tudo na condição da revelação que Ele é Pai Israel, é filho. E aí, em versículo 14, Ele começa, Ele começa a falar sobre disciplinas, coisas que vão caracterizar a disciplina dEle como Pai. E aí, Ele fala, em versículo 16, sobre isso. 18, Ele fala, se ainda assim, com isso, não me ouvir, diz. Aí, Ele fala sobre uma segunda etapa de disciplina. Versículo 21, se andares contrariamente para comigo e não quiseres ouvir, trarei uma terceira etapa de disciplina. Versículo 23, se ainda com isso, não vos corrigir, diz, para volver, diz a mim, porém andares contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros. Aí, Ele fala sobre uma quarta etapa de disciplina. Versículo 27, se ainda com isso, não me ouvir, diz. Andares contrariamente comigo. Ele fala da quinta, a quinta etapa. Ele fala das coisas que Ele vai fazer com Israel. Em última instância. E entre essas coisas, Ele não fala de eliminar Israel. Israel vai permanecer como sinal para as nações. Mas Ele fala, em versículo 33, isso logo que Ele começa a aliança dEle com Israel. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembanharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Por que eu estou falando sobre isso? Eu estou querendo apontar para nós a paternidade de Deus. Deus não é carrasco. Inclusive, a gente vai falar sobre alguns atributos de Deus. Algumas características dEle. Ele é paciente. Ele é justo. Ele é amoroso. Ele é benigno. Essas são as características de paternidade que Ele estabelece. Porque Ele é o padrão da paternidade para o ser humano. Se você está querendo buscar um outro tipo de Pai, saiba que esse não é Deus Pai. Não é o Criador. Não é o Onipotente. Não é o Onisciente. Quando Deus cria o ser humano, Ele define o que é a paternidade. Nós podemos observar, quando Ele trata com o povo de Israel, Ele fala sobre essa questão de obedecer a aliança. Obviamente, obedecendo, você vai viver dentro de uma bênção. E é isso que Ele promete. Você vai ser cuidado por Ele. Do versículo 14 até o versículo 39, falando sobre as cinco etapas de disciplina. Especificando as coisas. Ou seja, se você está vendo essas coisas, que são as minhas disciplinas, você vai poder discernir quão longe você está de mim. E o fato de que você está em desobediência. E eu estou te disciplinando. Estou disciplinando você. Por que eu digo isso? Porque em versículo 40, Ele diz, Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessaram que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomar por eles, por bem, o castigo da sua iniquidade, essa disciplina, então me lembrarei da minha aliança com Jacó. E também da minha aliança com Isaac. E também da minha aliança com Abraão. E da terra me lembrarei. O que está revelando aqui as Escrituras? Que é característico da paternidade de Deus, no amor que Ele tem pelo Filho, disciplinar e castigar o Filho, se Ele está fora, está andando fora do relacionamento. E a característica dEle é aplicar disciplina paulatinamente, esperando que em cada execução de disciplina, de castigo, o Filho caia em si e confessar a sua iniquidade. Levítico 26 é logo que Deus começa a lidar, inicia a sua aliança com Cristo, e é dentro do primeiro ano que Ele está lidando com Israel. saindo do Egito, agora no deserto com Ele, agora Ele sendo pai, Israel sendo filho, Ele revela essas coisas. Agora, séculos depois, eu vou dizer num momento mais crítico, porque aqui, Isaías e Amoz, seu contemporâneo, chamam Israel de Sodoma e Gomorra. Isso é muito sério. É uma palavra de Deus que fala muito sobre a sua paternidade. Ele diz, ouvi aos céus e dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Ele está olhando Israel, declarando que Israel é uma nação que Ele considera filho, mas esse filho se rebelou. Aí, em versículo 4, Ai, dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidades, raça de malignos, um outro termo sinônimo, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, eu posso inserir, seu pai, blasfemaram do santo de Israel, voltaram para trás, abandonaram a aliança, quebraram a aliança, adulteraram a aliança. Olha só a próxima frase. Por que a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Vou traduzir isso para a modernidade. Filho, eu vou ter que te bater de novo? Eu vou ter que te disciplinar de novo? Não foi suficiente a disciplina que eu já administrei na tua vida para você cair em si? Abandonar essas práticas e voltar-se a mim? Aprender comigo, filho? E nisso que eu estou querendo ressaltar. A possibilidade de arrependimento existe porque Deus é Pai. E na sua paternidade, no seu amor, Ele perdoa e restaura o contrito de coração. Um que recebe a tristeza, segundo Deus, cai em si e produz frutos dignos de arrependimento. Eu quero muito que você entenda isso. Eu não gostaria que você ouvisse essa palavra de arrependimento fora do contexto da paternidade de Deus. Deus ministra pelo seu Espírito a tristeza, segundo teu coração, porque Ele é a Pai. Vamos observar uma coisa aqui, o natural de um Pai. Até um Pai que não conhece a Jesus, não conhece Deus. Um bom Pai. Eu não estou falando um carrasco. Mas a gente observa que o bom Pai, primeiro, na primeira fase, Ele apela para a emoção. Filho, papai fica triste com isso. Se o filho se arrepender, beleza. Se não se arrepender, vai as próximas vezes, aí chega o momento que o Pai para de falar, filho, o Papai está triste, isso deixa o Papai triste com isso. Não quero isso de você. Aí o Pai vai partir para uma segunda etapa. Ele vai pegar o filho, Ele vai chamar o filho, Ele vai pegar nos ombros, Ele vai nos olhos e dizer, Filho, para de fazer isso. Ele está fazendo isso, esperando que no temor do seu Senhor Pai, o filho vai se arrepender. Se arrepender, beleza. Restaura, vai, beleza. Se não, vai algumas vezes. E o Pai vai sentar com o filho, vai trazer e vai acrescentar. Filho, se você fizer isso de novo, Papai vai, e o Papai vai aumentar. Em todas aquelas etapas de Levítico 26, se ainda com isso não, sete vezes mais. Se ainda com isso não, sete vezes mais. Se ainda com isso não, sete vezes mais. Se eu vou fazer isso pela calculadora, eu vou perceber que a primeira etapa é 1. Aí a segunda etapa é 7. A terceira etapa é 49. A quarta etapa é 343. E a etapa final é 2.401. Vai de 1 a 2.401. Por que eu estou falando isso? Eu estou querendo reconhecer que na paternidade de Deus, Deus vai aumentar. É natural, o ser humano faz isso. O ser humano faz isso porque Deus é assim. Ele vai chamando o filho a se arrepender e conforme a iniquidade, a intensidade da iniquidade, o impacto, o resultado, a consequência da iniquidade, o Senhor começa a agir com mais rigor. Mas em qualquer momento dessas etapas, se houver arrependimento, volta a zero. O Senhor perdoa e o Senhor restaura o relacionamento. Eu quero que a gente entenda o processo de arrependimento é o processo em que o pai, olhando o ser humano como o filho que ele criou, está trazendo um filho de volta. E aí eu preciso deixar aqui uma palavra bastante séria e até difícil de se entregar. mas eu preciso. Quando Deus fala sobre os pequenos, Ele fala em relação àquilo que Ele vai fazer para punir os que estão fazendo injustiça com os pequenos, os indefesos, as crianças inocentes. O castigo e o juízo que Ele vai executar sobre essas pessoas, Jesus fala, seria melhor amarrar uma pedra ao seu pescoço e se jogar no mar do que passar o que Deus vai fazer. Por que eu estou falando sobre isso? Ai de você que doutrina os inocentes para cometer pecado, iniquidade e abominações. Ai de você que pecar contra os inocentes, os pequenos. Ai de você pedófilo. Ai de você abusador. Ai de você. Não importa quem você é e o que você faz. Ai de você. Seria melhor você amarrar uma pedra de toneladas ao seu pescoço se jogar no mar do que passar o que Deus tem preparado como juízo para aqueles que não se arrependem disso. Eu estou falando com professores. Eu estou falando com pessoas que estão cuidando de órfãos e abusando dessas crianças. Eu estou falando com pessoas no sistema de educação. No sistema da saúde. Ai de você. Arrepende-te. Arrepende-te. Deus ainda tem agido com paciência e misericórdia. Ele não executou juízo preparado. há tempo de você se arrepender. Ai de você político que lança um voto a favor de proteger os que fazem essas abominações. Ai de você pastor, padre, ministro, ai de você pai ou mãe, arrepende-te enquanto há tempo. Arrepende-te enquanto há tempo de salvação. Deus criador enviou seu filho Jesus a morrer no teu lugar por causa desses pecados. Há tempo. Eu estou falando com essa seriedade e você está sentindo o temor de Deus sobre sua vida por causa da graça do Senhor. Corra. Arrepende-te. Produza frutos dignos de arrependimento e volta para Deus para ser salvo. Há tempo. Dez anos atrás eu não teria falado isso. Quinze anos atrás muito menos. Trinta anos atrás jamais pensada em. É que hoje no mundo inteiro nós estamos vendo como a agenda de Satanás do anticristo a agenda de Sodoma e Gomorra está procurando corromper ferir arruinar a vida dos inocentes. Parte das coisas que nós vamos ver acontecer é porque ele vai deixar todo mundo saber eu não estou brincando você não pode fazer com outros o que eu não quero o que aconteça com você. Arrepende-te. Volta para o Senhor.